E a união entre energia solar e agricultura abre caminhos para um planeta mais sustentável. E isso, aliás, e nisso, a tecnologia só tem a ajudar. Vamos ver. A agricultura é responsável por cerca de 20% das emissões globais do efeito estufa. Para garantir a produção de alimentos, sem agravar o quadro das mudanças climáticas, a solução passa pela tecnologia e pela inovação. Uma estratégia promissora nesse sentido é o sistema agrovoltaico, que integra painéis solares em áreas de cultivo e pastagens. Esse uso permite que os agricultores reduzam a pegada de carbono sem prejudicar a produção. Os painéis são instalados em estruturas elevadas sobre a área agrícola. Essas estruturas podem ser fixas ou móveis quando acompanham o movimento do sol durante o dia. As células fotovoltaicas são posicionadas de forma a garantir que a luz solar alcance as culturas plantadas que ficam embaixo. Isso é feito ajustando a altura e o espaçamento entre elas. No entanto, a configuração dos sistemas agrovoltaicos é desafiadora, porque precisa equilibrar a luz solar disponível para as culturas e para as células solares. Em regiões com menos dias ensolarados, os painéis devem permitir mais luz, enquanto em locais mais quentes, uma sombrinha pode ajudar a plantação. A escolha do material fotovoltaico é parte crucial. Painéis solares tradicionais podem bloquear comprimentos de onda necessários para as plantas. Já novos materiais, como semicondutores orgânicos e perovskitas, minerais cristalinos com propriedades eletrônicas, podem atender com mais precisão as necessidades de cada cultura. Para agilizar a escolha do material ideal para cada cenário, ferramentas computacionais surgem como uma solução. Uma delas foi desenvolvida pela equipe do pesquisador Austin Kay, da Universidade de Swansea, do Reino Unido. A tecnologia compara materiais fotovoltaicos, tendo como base dados geográficos e simulações. Os resultados mostram a energia gerada por diferentes opções ao longo de um ano, garantindo que as culturas recebam luz suficiente. Inovações como essa são muito promissoras para o surgimento de medidas mais eficazes para reduzir as emissões do setor agrícola, o que contribui para as metas globais de sustentabilidade. Um passo importante acaba de ser dado no país para uma nova era no trânsito, com os chamados carros voadores. Esse é o apelido dos carros, aliás, esse é o apelido dado aos veículos elétricos de pouso e decolagem vertical, como vocês já acompanham aqui. A Administração Federal de Aviação publicou a regulamentação para táxis aéreos, entrega de carga e uma variedade de operações em áreas urbanas e rurais. As novas regras incluem qualificação e treinamento para instrutores e pilotos, além de requisitos operacionais, como altitudes mínimas seguras e visibilidade necessária. Os carros voadores usam rotores de inclinação que permitem a decolagem e o pouso vertical como um helicóptero, fazendo a transição para um voo com asas fixas, como um avião. Nessa modalidade atuam startups como Joby Aviation, Arker e WISC, mas o processo de certificação é longo e ainda não há veículos do tipo em operação comercial nos Estados Unidos. Pois é, mas já estão surgindo aí as primeiras regulamentações. Já já eles estarão por aí pelos áreas, não é?